Jesus canta assim para ti, ó. Não sabes os caminhos de paz que tenho para ti. Não sabes e não entendes os caminhos lindos que tenho para ti. Muitas lutas têm afrontado a tua vida. Mas eu sou um Deus de surpresas. Sim, tem que cantar a bagaia. Aleluia. Estava aqui, irmã, sentindo a presença de Jesus. E Jesus canta esta canção para ti. Os caminhos que tenho para ti são lindos. Não entendes e não compreendes porque vives momento de dor. Mas eu mudo a sentença que o homem colocou no teu caminho. Eu sou Deus de paz e surpresas tenho para ti. Você irá conquistar o que tem sonhado. Abro hoje horizontes novos para ti. A surpresa será grande e será linda. Eu vou levantar do pó o que está caído. Eu abrirei em sua vida novos caminhos. Conquistarás muitas coisas eu tenho para ti. Até duvidaram, mas quando eu falo tá falado. O homem não pode fazer, eu que faço. Ei, glória. Eu sou Deus grande e vou te ajudar. Eu vou te abençoar. O que Jesus tem para ti, Deus faz assim, ó. São horizontes novos. Ei, glória. Jesus vai abrir caminho no meio do mar. Jesus vai abrir caminho no meio da tempestade. São horizontes novos que você irá conquistar. Tua vida financeira está lá embaixo. Mas Jesus vai levantar lá no topo e vai girar assim, ó. Jesus vai girar e vai alcançar os quatro cantos. Os quatro cantos. Eu não sei porque que eu estou falando, mas Jesus sabe. Será linda a tua vitória. Será grande ter a festa. Faça o culto e agradeça o teu Deus. Porque ele é grande e muda a tua história. Jesus é grande e é Deus de promessas. Ele fala assim, ó. O que eu prometi, eu vou cumprir, homem. Serás grande no meio deste, sou eu que falo. Você já tem essa promessa. E estou falando de novo, é contigo mesmo. Eu vou fazer e não há quem impeça o meu agir. Neste momento estou mandando fogo. Estou queimando toda palavra contrária. Estou queimando todo mal. Eu sou general de guerra. Eu vou descer e vou queimar todo mal. E te abençoarei. Glória!